Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. Alternativa. Correta é a letra. Letra D. Ambulância. Em serviço. Ambulância em serviço é que tem prioridade de passagem. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar a poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. Letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. Alternativa. Correta é a letra. Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha dos pneus, freios, etc. Então, pessoal, aqui todas essas palavras aqui da alternativa A é que pode causar a poluição atmosférica. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha dos pneus, freios, etc. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluido de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis devem ser verificados semanalmente. Letra D. Bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão alternativa correta é a letra. Letra C. Fusíveis devem ser verificados semanalmente. Pessoal, aqui está mandando para marcar a alternativa incorreta. Veja aqui. É incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Então, a única que está incorreta é a letra C. Não precisa estar semanalmente verificando os fusíveis. Já a letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Está certa. O fluido de direção deve ser verificado mensalmente. Também está correto. Bateria deve ser verificada anualmente. Também está correto. Vamos à próxima questão. Questão 4. Permissão de prosseguir na marcha. Aqui, pessoal, estamos falando do controle dos sinais luminosos, que é o semáforo. Então, a luz verde indica a permissão de prosseguir na marcha para os veículos. Questão 5. Nas interseções, em suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem. Letra B, poderá estacionar. Letra C, não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D, não precisa diminuir a velocidade do veículo. Então, vejam a questão alternativa, correta é a letra C, não poderá efetuar ultrapassagem. Então, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A, proibido virar à esquerda. Letra B, vire à esquerda. Letra C, proibido virar à direita. E letra D, vire à direita. Veja a questão. Veja a placa. Alternativa correta é a letra D, vire à direita. Veja, pessoal, que aqui não tem proibição. Aqui é uma obrigação. Então, está mandando virar para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. Letra A, óleo na pista. Letra B, excesso de velocidade. Letra C, pista escorregadia. Letra D, pneus em bom estado de conservação. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, letra D, pneus em bom estado de conservação. Então, pneus em bom estado de conservação não é causa da diminuição de aderência do veículo. Já o óleo na pista é uma causa. Letra D, excesso de velocidade também é causa de aderência. E pista escorregadia também. Mas a questão está falando não é causa. Então, a alternativa é a letra D, pneus em bom estado de conservação. Questão 8. Tem que tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Então, pessoal, tem que tranquilizar a vítima de acidente de trânsito que está gritando com muita dor. Vamos à próxima questão. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A, não é infração. Letra B, é infração gravíssima. Letra C, é infração média. Letra D, é infração leve. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, é infração gravíssima. Veja, pessoal, que andar com o veículo derramando combustível. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que aparecer uma questão de infração, quando ela é gravíssima, pessoal, ela sempre tem um risco de acidente. Neste caso aqui, o veículo derramando combustível pode causar um acidente com outros veículos que está passando naquela via. Então, essa é a dica. Sempre que aparecer uma questão que indica um acidente, então, essa é a infração gravíssima. Questão 10. A peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor ou chama-se letra A, bateria, letra B, distribuidor, letra C, condensador, letra D, velas. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A, bateria. Então, pessoal, a bateria é que é a peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do motor. A bateria é a bateria. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir em pedestre efetuando a travessia? Letra A, buzinar alertando-os. Letra B, aguardar que conclua a travessia. Letra C, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D, piscar os faróis e buzinar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra B, aguardar que conclua a travessia. Então, pessoal, temos que esperar, o condutor tem que esperar que o pedestre conclua a travessia. Esta é uma atitude do condutor defensivo. Quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestre efetuando a travessia. Questão 12. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão, vejam a placa. Alternativa, correta é a letra. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja, pessoal, que aqui tem uma proibição e aqui temos um caminhão. Então, indicando que o trânsito de caminhões é proibido. Questão 13. Diante da placa, que temos a placa, você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C, o espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja, pessoal, aqui na placa, vemos que tem essa projeção aqui no pneu, no pneu do veículo aqui da placa. Então, essa aqui é uma projeção de cascalho. Questão 14. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. E letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, 4 segundos. 4 segundos, pessoal, porque é em dias de chuva e a pista está escorregadia. Então, essa distância deverá ser de 4 segundos. Se fosse em dias normais, sem ser dias de chuva, seria 2 segundos. Mas está falando em dias de chuva. Questão 15. Utilizar luvas de borracha. Evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado é fundamental para... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B. Alternativa A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista. Letra D, especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Então, pessoal, tem que utilizar luz de borracha e evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. Isto é fundamental. Questão 16, substâncias corrosivas são aquelas... Letra A, que causa danos ambientais. Letra B, que não apresentam risco para os seres vivos. Letra C, que não contém micro-organismos infecciosos. Letra D, que não oferecem perigo em contato com a pele. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, que causa danos ambientais. Então, pessoal, causou danos ambientais... Estamos falando de substâncias corrosivas. Ela sempre causa danos ambientais. Questão 17, é incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, lona de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. Letra D, caixa ou setor de direção. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, lona de freio. Veja, pessoal, o que você está falando. É incorreto afirmar. Então, estamos procurando a alternativa incorreta. E faz parte do sistema de direção. Então, a incorreta aqui é lona de freio. Porque a barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção, também faz parte. Caixa ou setor de direção, também faz parte do sistema de direção. A única que não faz parte aqui é lona de freio. Questão desútil. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Letra A, semanalmente, a cada 30 mil quilômetros. Letra B, semanalmente, a cada 10 mil quilômetros. Letra C, quinzenalmente, a cada 30 mil quilômetros. Letra D, diariamente, a cada 5 mil quilômetros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, semanalmente, a cada 10 mil quilômetros. Então, os pneus possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio deve ser feito respectivamente. Respectivamente, semanalmente, a cada 10 mil quilômetros rodados. Questão 19. São equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Letra A, distribuidor e cabeçote. Letra C, karte e bobina. Letra C, alternador e transmissão. Letra D, motor e escapamento. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra D, motor e escapamento. Então, o motor e escapamento são equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Então, pessoal, tem que estar bem calibrado, tanto o motor, se o escapamento também estiver furado, vai ter que trocar o escapamento. Questão 20. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas nas ferragens, inconscientes. Neste caso, deve-se, letra A, pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local. Letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra C, retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruxo para facilitar a respiração. Letra D, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Veja aqui, pessoal, no caso de um acidente de trânsito, que há quatro vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Neste caso, tem que sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Questão 21. O instrumento localizado no painel do veículo e que registra os quilômetros percorridos, permitindo sua alteração, é o letra A, velocímetro, letra D, odômetro principal, letra C, odômetro parcial, letra D, tacômetro. E a alternativa correta é a letra C, odômetro parcial, letra C, odômetro parcial, o odômetro parcial é o instrumento localizado no painel do veículo que registra os quilômetros percorridos, permitindo a sua alteração. Questão 22. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falha. Nesta situação, o condutor deve, letra A, reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Letra B, manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. E letra C, para bombear o pedal do freio várias vezes e seguir o percurso. Letra D, engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra A. Letra A, reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Isto aqui é a alternativa correta. Quando o veículo passou sobre um ponto de alagamento. E depois, o condutor percebeu que o freio começou a apresentar falha. Então, nesta situação, deve-se reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Questão 23. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, boas condições das vias. Letra B, boas condições de iluminação. Letra C, más condições de manutenção do veículo. Letra D, dirigir na velocidade permitida. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. Más condições de manutenção do veículo. Veja, pessoal, estamos falando aqui sobre situações adversas que podem gerar acidentes. Então, a única aqui que pode gerar acidente é a letra C. Más condições de manutenção do veículo. Questão 24. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São placas. Letra A, educativas. Letra B, de serviços auxiliares. Letra C, de regulamentação. Letra D, de advertência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, de regulamentação. Então, estas placas de regulamentação, elas indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. Questão 25. A placa. Veículos lentos. Usem a faixa da direita. É de... Letra A, serviços auxiliares. Letra B, de advertência. Letra C, regulamentação. Letra D, indicação. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C, regulamentação. Então, veículos lentos. Usem a faixa da direita. É uma placa de regulamentação. Questão 26. Parada obrigatória. É uma placa de... Letra A, advertência. Letra B, regulamentação. Letra C, indicação. Letra D, educativa. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra B, regulamentação. Parada obrigatória. É uma placa de regulamentação. Questão 27. As placas de regulamentação têm por finalidade... Letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. Letra D, indicar o sentido de direção. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra B, informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. São as placas de regulamentação. E elas têm por finalidade... Informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. Questão 28. Guia da placa R1. Aqui temos a placa. E a placa pare. Você entende que deve... Letra A, somente circular com seu veículo no sentido indicado. Letra B, reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela preferencial. Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Letra D, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar na via. Letra D, pessoal, cuidado aqui na letra D. Aqui é uma pegadinha. Reduzir a velocidade e, se necessário, parar seu veículo. Está errado. Não é para reduzir a velocidade, não. Chegou na frente de uma placa pare, tem que parar o veículo. Cuidado aí nesta pegadinha aqui da letra D. Questão 29, diante da placa R15. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com... Letra A, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra B, comprimento até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, largura até o limite indicado na placa. Letra D, largura até o limite indicado na placa. Neste caso aqui, altura até 3 metros, pessoal. Veja aqui. Quando essas setinhas estão na vertical, pessoal, é falando sobre altura. E aqui é de 3 metros. Questão 30, diante da placa R16. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com... Letra A, altura até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra D, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão... Vejam a placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. No caso, 1 metro e 80. 1,8 metro. Veja quando essa setinha que pessoal tiver na horizontal. Aqui está falando sobre largura. Questão 31. Uma das posições recomendadas para a condução de um veículo é... Letra A, segurar o volante com as mãos na posição 10 para as duas. Letra B, manter os calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, permanecer com as pernas esticadas. E letra D, manter os braços e perna ligeiramente dobrados, evitando tensões. Então, a posição recomendada para a condução de um veículo é... Manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Questão 32. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a... Letra A, embreagem, acionando o pedal com simples toque. Letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Letra C, eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão. Letra D, eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima precisão. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Então, o correto, pessoal, é acionar o pedal com simples toques, após passar sobre uma via alagada. 33. É motivo para a apreensão do veículo, quando o condutor foi surpreendido dirigindo. Letra A, sem usar lentes corretoras. Letra B, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sobre a influência de álcool. E letra D, sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, sem possuir documento de habilitação. Então, pessoal, é motivo de apreensão do veículo. Quando for surpreendido dirigindo, sem possuir seu documento de habilitação. A CNH. Questão 34. Em caso de semáforo com falha, funcionando só com a luz amarela piscando, o condutor deve... Letra A, reduzir a velocidade e acionar o farol baixo. Letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar concudiado o cruzamento. Letra C, manter a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Letra D, reduzir a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar concudiado o cruzamento. Então, diante do semáforo, com falha, funcionando só com luz amarela piscando, o condutor deve reduzir a velocidade e ultrapassar concudiado o cruzamento. Questão 35, o sistema de suspensão do veículo é responsável por... Letra A, unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Letra B, transmitir a força do motor até as rodas, permitindo a mudança de marchas. Letra C, evitar o consumo excessivo de combustível, diminuindo a poluição ambiental. Letra D, fornecer, por meio do carburador, o combustível para o funcionamento do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Então, pessoal, isso aqui está falando sobre o sistema de suspensão do veículo, que é responsável por unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Questão 36, são exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, dirigir na velocidade permitida. Letra B, boas condições de iluminação. Letra C, más condições de manutenção do veículo. Letra D, boas condições das vias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, más condições de manutenção do veículo. Aqui, pessoal, é um exemplo de situações adversas que podem gerar acidentes. São as condições de manutenção do veículo. Questão 37, ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se... Letra A, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Letra C, saber como fazer o atendimento. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal, ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se... A letra A está correta, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Está correta aqui. A letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Também está correta. Letra C, saber como fazer o atendimento. Também está correta. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra D. Questão 38. A poluição não prejudica apenas o ser humano. Provoca corrosão na lataria do veículo. Letra A, o dióxido de enxufre. Letra B, o efeito estufa. Letra C, a chuva ácida. Letra D, a fumaça preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, a chuva ácida. Então, a chuva ácida, falando sobre a poluição, não prejudica apenas o ser humano. Provoca corrosão também na lataria do veículo. Questão 39. O motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa denominada cárter, cuja função é Letra A, proteger o bloco do motor. Letra B, guardar e coletar óleo lubrificante. Letra C, servir como reservatório do radiador. Letra D, proteger o volante do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, guardar e coletar óleo lubrificante. Então, pessoal, essa é a função. Veja aqui, estamos falando da função. Do cárter. Veja aqui, o motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa. Essa tampa chama-se, que é denominada cárter, cuja função é guardar e coletar o óleo lubrificante. Questão 40. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve... Letra A, atravessar áreas urbanas buzinando. Letra B, procurar manter boas relações com a família e amigos. Letra C, cumprimentar todos os condutores. Letra D, cumprimentar todos os pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, procurar manter boas relações com a família e amigos. Aqui, para o condutor manter um bom relacionamento com o trânsito. Veja, pessoal, que a alternativa mais correta é a letra B, pois a letra A, atravessar áreas urbanas buzinando, está totalmente errada. Letra C, cumprimentar todos os condutores. Também não tem como cumprimentar todos os condutores, nem também cumprimentar todos os pedestres. Então, a alternativa correta é a letra B, procurar manter boas relações com a família e amigos. E principalmente também, pessoal, com os outros condutores. Questão 41. O filtro de A deve ser trocado a fim de evitar... Letra A, vazamento no sistema de combustível do motor. Letra B, vazamento no sistema de ignição. Letra C, vazamento no sistema de transmissão. E letra D, aumento no consumo de combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, aumento no consumo de combustível. Então, o filtro de A deve ser trocado a fim de evitar, repetindo, aumento no consumo de combustível. Questão 42. O automóvel sempre deve trafegar com os equipamentos obrigatórios em ordem. Assim, o condutor deve saber que são equipamentos obrigatórios de um veículo. Letra A, antena para rádio, película espelhada e freios em bom estado. Letra B, velocímetro, retrovisores e buzina. Letra C, extintor de incêndio, encosto de cabeça e buzina. E letra D, cinto de segurança, contagiros e triângulo. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra... Letra B, velocímetro, retrovisores e buzina. Aqui, pessoal, estamos falando de equipamentos obrigatórios de um veículo. Então, repetindo, letra B, velocímetro, retrovisores e buzina. Questão 43. O meio ambiente é um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido. Por isso, deve haver... Letra A, fiscalização e planejamento dos recursos ambientais. Letra B, conscientização por parte dos condutores de veículos automotores. Letra C, fiscalização, planejamento e conscientização. Letra D, todas as afirmativas estão corretas. Letra D, vejam a questão alternativa, correta e a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Então, pessoal, o meio ambiente é um patrimônio público que deve ser assegurado e protegido. Por isso, deve haver... Letra A, fiscalização e planejamento dos recursos ambientais. Está correta. Letra B, conscientização por parte dos condutores de veículos automotores. Também está correta. Letra C, fiscalização, planejamento e conscientização. Então, a alternativa a marcar é a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Questão 44. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde à definição de primeiros socorros. Letra A, socorro de emergência que pode ser prestado apenas por profissionais de saúde. Letra B, são os primeiros cuidados prestados à vítima no local de um acidente antes da chegada do socorro especializado. Letra C, nos primeiros minutos após um acidente com vítima, é o procedimento usado para evitar o agravamento das lesões de um acidentado. Letra D, socorro de emergência que pode ser prestado por qualquer pessoa desde que tenha calma e se ache em condições de ajudar no sentido de se evitar o agravamento das lesões. Letra D, socorro de emergência que pode ser prestado apenas por profissionais de saúde. Veja pessoal que a alternativa a ser marcada é a que não corresponde, veja a negação não, não corresponde à definição de primeiro socorro. A única que não corresponde é a letra A. A letra B, ela corresponde, está certa. A letra C também está certa e a letra D também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 45. O condutor para se habilitar, para ser habilitado na categoria E, é necessário, letra A, ser maior de 21 anos e possuir, pelo menos, possuir mais de 2 anos de habilitação. Letra C, ser habilitado na categoria C, no mínimo, há 2 anos, ou na categoria D, no mínimo, 1 ano e ser maior de 21 anos. E a alternativa D, ser habilitado na categoria B, há mais de 2 anos. Veja a questão. A alternativa correta é a letra C, marca a letra C, ser habilitado na categoria C, no mínimo, há 2 anos, ou na categoria D, há no mínimo, 1 ano e ser maior de 21 anos. Essa é a alternativa correta, sobre o condutor, para ser habilitado na categoria C, no mínimo, há 2 anos, ou na categoria D, há no mínimo, 1 ano. E ser maior de 21 anos. Vamos à próxima questão. Questão 46. A placa a seguir, temos a placa. Letra A, proibido estacionar. Letra B, proibido parar. Letra C, proibido seguir em frente. Letra D, proibido parar e estacionar. Vejam a questão, vejam a placa. Alternativa correta é a letra D, proibido parar e estacionar. Veja, pessoal, que aqui tem duas proibições. Tem uma proibição de parar e também tem uma proibição de estacionar. Aqui temos uma placa que tem uma letra E, significando estacionamento. Mas são proibido parar e também proibido estacionar. Questão 47. Um veículo estacionado em local proibido, ele terá como punição letra A, removido. Letra B, retido. Letra C, apreendido. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, removido. Então, pessoal, um veículo estacionado em um local proibido, ele terá como punição ser removido. Letra A. Questão 48. São medidas administrativas. Letra A, penalidade e multa. Letra B, apreensão e remoção. Letra C, apreensão e retenção. Letra D, remoção e retenção. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Remoção e retenção. Pessoal, aqui uma dica. É uma dica muito importante. Sobre medidas administrativas. As medidas administrativas... Sempre, geralmente, começam com a letra R. Veja aqui. Retenção começa com R. E retenção também começa com R. Veja aqui, pessoal. Penalidade não começa com R. Nem multa. Letra B. A apreensão também não começa com R. Letra C. A apreensão também não começa com R. Então, se começar com R... Então, é uma medida administrativa. E aqui a letra D tem duas medidas administrativas. Tem a remoção e retenção. Tem a alternativa correta. Questão 49. Um silvio longo... Quer dizer... Ao condutor. Letra A. Pare. Letra B. Diminua a marcha. Letra C. Atenção e siga. Letra D. Motoristas após. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Diminua a marcha. Então, pessoal. Um silvio longo. Aqui, pessoal. Faltou um N. Que é longo. Um silvio longo quer dizer... Ao condutor. Diminua a marcha. Questão 50. A placa a seguir indica ao condutor. Aqui temos a placa. Letra A. Entrocamento oblíquo. À esquerda. Letra B. Via lateral. À esquerda. Letra C. Curva acentuada. À esquerda. Letra D. Confluência. À esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra D. Letra D. Confluência. À esquerda. Pessoal. Essa placa aqui. Observe ela. Ela está com uma confluência aqui à esquerda. Aqui é a principal e aqui é a confluência. Cuidado, pessoal. Não marcar a letra A em truncamento oblíquo à esquerda. Ou via lateral à esquerda. A via lateral, pessoal, ela está de lado. Assim, a horizontal. Mas veja que essa aqui está inclinada. Está em diagonal. Está para baixo. Então chama-se confluência. Não marcar a letra A em truncamento oblíquo à esquerda. Então, é só um presente aqui a mais. Vamos lá.